Já vimos que, quando um neurónio está em estado de repouso, há uma diferença de potencial através da sua membrana. Então, aqui nestes diagramas, isto aqui é a membrana. Isto é a membrana. Isto aqui é o interior do neurónio. E isto aqui é o exterior. Aquilo é o exterior. E, como é óbvio, isto é o exterior. É também o exterior. Então, se tivéssemos um voltímetro para medir a diferença de potencial através da membrana, se medíssemos a tensão entre este, este ponto, menos a tensão neste ponto aqui, se medíssemos a tensão entre este ponto e aquele, obteríamos, digamos, só para ter uma noção, mediríamos um valor negativo. Obteríamos um valor de cerca de menos 70 milivolts. Esta escala está em milivolts e aqui ficariam os 70 milivolts negativos. Então, temos os 70 milivolts, 70 milivolts negativos. E vou fazer o mesmo em ambos os gráficos. Vamos usar ambos, que servirão para descrever cenários ligeiramente, ou melhor, cenários muito diferentes. E poderíamos ter outro voltímetro aqui, nesta zona amorel, um pouco mais afastado do anterior. Mas também, também irá registrar 70 milivolts negativos. Façamos agora acontecer algo interessante. Digamos que, por qualquer razão, digamos que a membrana se torna permeável a iões de sódio. Então, nesta situação, os iões de sódio inundarão o neurónio por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de serem iões positivos. Neste caso, o exterior é mais positivo do que o interior. Então, as cargas positivas quererão entrar. E outra razão pela qual quererão entrar tem a ver com o facto de existir uma maior concentração de sódio no exterior do que no interior. Então, os iões deslocam-se a favor do seu gradiente de concentração. E já vimos que a razão pela qual temos estas diferenças de concentração de sódio entre o interior e o exterior deve-se à ação das bombas de sódio-potássio. De qualquer forma, vai existir um aumento. Vai existir mesmo um pico de cargas positivas em entrar para o interior do neurónio. Como vai ser? Como será agora a dinâmica no interior do neurónio? Bem, se tem aqui todas estas cargas positivas, aqui as outras cargas positivas no neurónio vão querer afastar-se. Vão querer afastar-se. As outras cargas positivas vão querer afastar-se. E isto não é apenas neste sentido. Será em todos os sentidos. As cargas positivas serão repelidas em todos os sentidos. Esta aqui mover-se-á naquele sentido, o que leva a que a outra se mova naquele sentido, que, por sua vez, vai levar a que esta se desloque naquele sentido. Então, se deixarmos passar algum tempo, qual será a diferença de potencial neste voltímetro azul? Bem, após algum tempo, porque aqui mais e mais cargas positivas tentam afastar-se umas das outras, enquanto a concentração destas cargas positivas se dispersa, vão ver que este valor de diferença de potencial começa a aumentar. Vão ver que a diferença de potencial começa a aumentar e, quando as cargas se afastarem ao máximo, o valor pode voltar ao valor inicial, ao valor de equilíbrio. E depois, se verificarmos um pouco mais à frente no neurónio, um pouco mais à frente no neurónio, algum tempo terá que passar antes de verem um novo aumento na diferença de potencial. Mas como estas coisas estão a ficar cada vez mais afastadas, ao longo de uma maior distância, o efeito será mais limitado. Não veremos uma subida tão pronunciada na diferença de potencial registada aqui em relação àquela que vemos aqui. E este tipo de propagação de, acho que podemos dizer, de um sinal, é chamado propagação eletrotónica. Vou apontar aqui. Propagação, propagação eletrotónica. Ou então também pode ser referida como propagação de um potencial eletrotónico. Propagação de um potencial eletrotónico. Então, aqui há um par de particularidades. Uma é passiva. Esta parte que desenhei aqui não é a propagação eletrotónica. A propagação eletrotónica é o que acontece depois. Quando temos aqui uma concentração elevada, momentos depois, a concentração de cargas positivas será mais elevada aqui. E momentos depois, a concentração de cargas positivas será mais elevada aqui. Este é um fenómeno passivo. Então, isto aqui é um fenómeno passivo. E também há dissipação. Quanto mais se afasta do ponto inicial, mais fraco se torna o sinal. Pois estas partículas afastam-se mais e mais. É passivo e dissipa-se. E dissipa-se. Agora, vamos rever o mesmo cenário, mas desta vez com a intervenção de canais iónicos dependentes da voltagem aqui. Então, digamos que o que eu estou agora a desenhar aqui é um canal iónico dependente da voltagem. Digamos que é um canal de sódio dependente da voltagem. E este aqui, então, este é um canal de sódio. É um canal de sódio. Digamos que abre... Digamos que abre nos 55 milivolts negativos. Seria mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos ali. Aquilo é quando abre, nos 55 milivolts negativos. Deixem-me desenhar esse limiar ali. E digamos que fecham... Digamos que fecham nos 40 milivolts positivos. Então, fecham nos 40 milivolts positivos ali. Estou só a tentar mostrar o limiar. E digamos que temos também alguns canais de potássio. Temos um canal de potássio também. Aqui, mesmo aqui. Digamos... Então, isto é um canal de potássio. O infame canal de potássio, que deixa escapar os iões de potássio, que são a verdadeira razão da existência de uma diferença de potencial na membrana. Mas este canal de potássio, digamos, abre quando este se fecha. Então, abre... Só para terem uma noção... Estes não são valores muito precisos, mas ficam com uma ideia. Abre nos 40 milivolts positivos. E digamos que fecha com uma diferença de potencial de 80 milivolts negativos. Então, aquele abre aqui em cima e depois fecha. Depois fecha. Fecha aqui embaixo. O que vai acontecer agora? Tal como vimos antes, vamos... Vamos deixar entrar as nossas cargas positivas para aqui. Para... Para o lado... O lado esquerdo deste... Para o lado esquerdo deste... Deste neurónio. Acho que o podemos chamar de neurónio. E depois, devido à propagação eletrotónica, vamos ter, uns momentos mais tarde, a diferença de potencial da membrana neste ponto tornar-se-á menos negativa. A diferença de potencial tornar-se-á menos negativa, tal como vimos aqui. Então, tornar-se-á menos negativa, mas não irá haver uma pequena subida e depois uma descida. Porque... O que acontece quando o potencial atinge os 55 milivolts negativos? Bem, vai acionar... Vai acionar a abertura destes canais de sódio. Então, os canais de sódio abrirão porque a tensão subiu o suficiente. E então terão os iões de sódio a entrar de novo. E então, os iões de sódio entrarão outra vez. E qual é a consequência disto? Bem, devido a este facto, há um enorme incremento. Um enorme incremento na diferença de potencial. Então, vai assemelhar-se a algo como isto. Vai continuar a entrar... Continuar a entrar... Continuar a entrar... A diferença de potencial tornar-se-á mais e mais positiva. Porque, lembrem-se, os iões de sódio entram devido a duas razões. Uma é relacionada com o facto de existir um maior número de cargas positivas no exterior do neurónio do que no seu interior, o que provoca uma deslocação dos iões ao longo do seu gradiente de tensão. Vai percorrer o neurónio ao longo do seu gradiente de tensão, mas também ao longo do seu gradiente eletropotencial. Mas também há uma maior concentração de iões de sódio aqui fora do que aqui, devido à ação das bombas de sódio e potássio. Então, os iões de sódio quererão deslocar-se de acordo com o seu gradiente de concentração. Então, os iões de sódio entrarão em grande quantidade no interior da célula, ultrapassando mesmo o ponto onde não se verificava... Não se verificava o gradiente de tensão. Mas porque o gradiente de concentração vai continuar a promover a entrada de mais iões de sódio. Mas depois, quando se atinge os 40 milivolts positivos, este canal de sódio fecha-se. Então, para a entrada de sódio. E também têm a abertura dos canais de potássio. E os canais de potássio... E agora o interior é mais positivo do que o exterior, pelo menos localmente, mesmo aqui. Então, agora terão estes iões de potássio... Estes iões de potássio possuidores de cargas positivas querem sair. Querem sair deste ambiente positivo. E a diferença de potencial vai tornar-se cada vez mais negativa. E vai ultrapassar o valor neutro porque o potássio vai querer sair não apenas... Não apenas devido ao seu gradiente de tensão. Fará isso mesmo quando há cargas positivas no interior e negativas no exterior, ou mais positivas no interior do que no exterior. Mas também fará isso devido ao seu gradiente de concentração. Verifica-se uma maior concentração de iões de potássio no interior do que no exterior, devido à ação das bombas de sódio e potássio. Então, os iões de potássio continuarão a sair e sair e sair e sair e depois, quando se atinge a diferença de potencial de 80 milivolts negativos, os canais de potássio fecham e podemos, então, podemos voltar ao nosso estado de repouso. Podemos voltar ao nosso estado de repouso. Agora, por que é que isto é interessante? Ora bem, até aqui temos a dispersão eletrotónica até este ponto, mas a intensidade do sinal vai se dissipando. E vai se dissipando. E se estiverem suficientemente distanciados, tornar-se-á muito difícil identificar aquele sinal. O que acontece aqui, basicamente, é uma amplificação do sinal inicial. Há uma amplificação do sinal e agora, uns momentos mais tarde, se medissem a diferença de potencial, porque estas partículas, de novo, tendem a repelir-se mutuamente, de novo irá haver o fenómeno de dispersão eletrotónica. Se medissem a diferença de potencial nesta zona amarela, se medissem a diferença de potencial na zona da membrana onde se localiza este voltímetro amarelo, depois vão ter, onde está a linha amarela, antes tínhamos uma pequena elevação, mas agora vamos ter uma elevação consideravelmente maior. Consideravelmente maior. Vamos observar uma curva consideravelmente maior. E se existisse aqui um outro canal iónico, dependente da voltagem, haveria de novo uma nova amplificação do sinal. Então, este tipo de amplificação muito ativa da diferença de potencial da membrana é conhecido por potencial de ação. Potencial de ação. Potencial de ação. Podem pensar no potencial de ação como sendo a amplificação do sinal. A amplificação do sinal que se propaga inicialmente por dispersão eletrotónica e depois desencadeia a abertura de um canal iónico dependente da voltagem, que possibilita de novo a amplificação do sinal para que este não se perca. E, como verão, o neurónio usa uma combinação, como descrevemos aqui, por forma a dispersar um sinal, por forma a dispersar o sinal, como é óbvio, a dispersar este de forma passiva, mas depois amplifica-o para permitir que este cubra maiores distâncias. Aplificação do sinal. Aplificação do sinal. Aplificação do sinal.